tá? 9-915-64878, telefone que você pode entrar em contato com a família pra dar informações sobre o seu Raimundo Paulino dos Santos, que está desaparecido. Mas por favor, eu reitero aqui, só mandem mensagem se realmente você tiver certeza do paradeiro desse senhor, ok? Olha, homem investigado por pedofilia e que está foragido, acabou preso. Quem volta com a gente agora é o Douglas pra trazer informação, ele estava foragido da justiça e agora foi preso, foi encontrado, graças a Deus. Douglas? Exatamente, Fred, porque a Polícia Federal está fazendo uma mega investigação e identificando pedófilos que estão usando as redes sociais pra compartilhar pornografia infantil. E este homem já estava com a prisão decretada desde junho deste ano e estava foragido da justiça. Mas durante o trabalho de rotina do pessoal do 22º Batalhão da Polícia Militar lá de Trindade, eles puxaram a capivara desse rapaz e constataram esse mandado de prisão contra ele, expedido pela justiça de Sorocaba e ele acabou sendo preso em flagrante. Está aqui ao meu lado o Tenente França que vai dar mais informações pra gente, que foi justamente durante o patrulhamento de rotina que vocês conseguiram identificar esse pedófilo. Boa noite. Justamente. Boa noite. Polícia Militar em Trindade, como em todo o estado de Goiás, guardiões do povo goiano, em patrulhamento de rotina pelo setor Jardim Califórnia, deparou com esse indivíduo em atitude suspeita e ao realizar a abordagem e fazer as consultas nos órgãos. A equipe deparou com o mandado de prisão em desfavor desse indivíduo. Bom, em ato contínuo, a equipe já logo de cara averiguou que se tratava de um pedófilo. No caso em questão, ele cometeu o crime previsto na Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241, que é nada mais que simplesmente ter fotos, produzir fotos, vender fotos, disponibilizar fotos de nudez de crianças, crianças cometendo atos sexuais. Pessoas desse estirpe aí são totalmente repudiadas pela sociedade e na Polícia Militar não é diferente. Esse cidadão foi conduzido à delegacia e entregue às autoridades competentes para as providências legais. Fernando Henrique, inclusive, na decisão do juiz lá de Sorocaba, ele deixou bem explícito que tinha uma preocupação em relação à filha deste homem de 47 anos, com quem ele mora com ele, né? E também dos vizinhos de outras crianças. E era até para resguardar a integridade dessas pessoas, dessas crianças. Com certeza. Um cidadão que comece esse tipo de ato com a criança, possui filhos, ele não merece estar no meio social. Então, a Justiça Federal do Estado de São Paulo decretou a prisão preventiva dele em junho.